E aí pessoal, tá gravando Eita, eu me ferrei Lindo Vou ficar aí uns dias aí cego Não sei se já falei, mas eu uso lente de contato E Estava usando o último par E eu esqueci de pedir o par novo, pensei que tinha mais um E esse último par agora, uma delas das lentes rasgaram Uma delas rasgou, né Ou seja, eu tô só com um olho 100% O outro olho agora tá totalmente... Isso, bonito Caralho E um olho eu tô vendo tudo embaçado Ah, e aí moleque, que beleza Vou correr lá pra ver se a clínica Aonde eu faço lente tá aberto Que é sábado quase 4 horas da tarde Espero que esteja aberto Senão eu tô ferrado Vai encomendar uma logo e demora ainda uns 10 dias pra chegar Me ferrei mesmo Caramba, viu Ah, raiva E daí segunda-feira eu tô pensando Não, eu vou lá, eu vou lá Sem lembrar Ai, caramba O olho esquerdo tá uma Z750 E o olho direito tá uma Comet Ah, caramba Nossa, é horrível, você é louco Tô me sentindo cego Hoje você acha aquelas lentes que você compra em farmácia Só pra quebrar um galho Ih, ferrou Peraí, meu olho só tá um funcionando Calma Opa Tá só um olho funcionando E sozinho também Oh, meu Deus do céu Tá foda Ai, ai Esqueci luva e tudo Sai correndo Vou ver se eu consigo pegar lá Aberto Tô com uma bala Vocês vão ver o vídeo bem depois Mas torçam por mim Antes de vocês saberem se eu cheguei lá ou não Rodrigo cego não dá certo pra andar de moto Ninguém, hein Na verdade Podem acontecer acidentes Entre outras coisas E essa porra dessa rua tem um monte de lombada Oh, caramba Uma lombada Não, duas lombadas já Vamos contar Duas Ai, ai Três lombadas Quatro lombadas Cinco lombadas Seis Tá vendo, ó É uma atrás da outra, meu Sete Oito Eu pensava que era dez Mas é oito São oito Ai, tem Dá-se Nossa, como é ruim ficar cego Já que anda? Reportagem Reportagem É o que? É isso aí Tô cego Ah Rede CNT CNT FLEE Tá vendo, ó Já peguei no retrovisorzinho ali já Foi mal Foi mal aí Espero que a pessoa do carro esteja assistindo Desculpa aí, viu Foi eu que eu tô cego Desculpa Sai mesmo Qualquer coisa tá aí atrás da blusa Rodrigo 90 Já tem o endereço Como me achar Nossa É horrível Oi, mãe Ha, ha E aí Mas sem gasolina XJ Tá fechado ou tá aberto? Tá fechado ou tá aberto? Tá fechado? Já fecharam Que legal Aí eu passo minhas lentes aqui e está fechado Me ferrei XJ Branquinha bonitinha Então o vídeo vai embora reto Direto e reto Sempre respeite o pedestre Essa é uma obrigação básica Não precisa ficar ensinando isso pra ninguém Pois então Vou me lascar Ficar com o olho só Oh meu Deus Provavelmente hoje fechava Hoje como é sábado fecha as duas né Deve ser Ah me ferrei Ah os cachorros igual do tiozão 3D e como que é o Amel 3D é foda Ai Rodrigo vai ficar cego alguns dias Oh meu Deus Oh meu Deus ferrou Pois é valeu pra torcida quem torceu Muito obrigado mesmo Obrigado Obrigado pela tiazinha também que abriu ali Me ferrei Fui burro também Porque eu não fiz essa porra antes Cacete Ah que raiva Tenho que fazer logo essa operação Pra melhorar logo essa porcaria dessa vista Posso ficar parado aqui É perigoso É ou não é? Acho que é Apesar que tipo o seu cérebro se acostuma Você olha assim como a visão gruda né Tipo gruda as duas juntas As duas As duas imagens de cada olho Aí fica aparecendo um negócio inteiro entendeu Só que fica um lado meio Meio tchum Aí não vai Vai farolzinho Abre farolzinho Tem um cego passando Entra não tiozão Quer me ferrar? Quer me fuder? Então me beija porra Vai na próxima Salve Quer me fuder? Então me beija irmão Elas veem o Rodrigo Passeiro Com a Zé a mil Olha o que elas fazem Oh ronco lindo 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 Do papai Vamos dar uma acelerada só pra casa Com a Zé a mal Oh ronco lindo Isso é um roco, moleque! Setinha, né tiozinho? Aí a tiozinha deu setinha, aí sim! Não gosto de parar em farol aqui, por que será? Que é perigoso pra caramba! Aqui os caras roubam uma moto igual a água, que ajusta ali no Kubitschek! Rodrigo, por que você anda rápido? Por que será? Eu só tô fechando o olho e mirando! A moto já tá falhando... Ninguém ajuda essa... Piroca! Eu fecho o olho, mira e vou! Ai caramba! Missão cegueira! A missão cegueira não deu certo! Vou encaixar um lugar agora pra comprar uma lente! Ou não? Vamos ver! No claro, você até chega bem, mas no escuro, meu amigo! No claro, você até chega bem, mas no escuro, meu amigo! Não é doce! Tão! 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 Só faltava essa Ficar sem o olho 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 E é isso aí pessoal Quem gostou do vídeo dá uma curtida e dá um like Abraço e até o próximo vídeo Ficar sem o olho